Então, o recado vai para aquelas outras pessoas que acham que a briga é uma extensão do Atletiba. Isso não é verdade. Que a gente tenha segurança que se cumpre o ônibus de fim da cidade, porque o Atletiba representa Curitiba, representa a cidade. E não seria tão bom como a gente ver, depois do Atletiba, ainda uma contratização. Isso aqui que nós estamos começando hoje, que a gente veja mais e mais vezes para o bem do coração. E aquela vontade de ir ao Estado, de poder vir ao Estado, isso não é verdade. E aqui, todos se respeitam. E aqui, no meio, não respeitam o que o político toma-se uma decisão. E nós não estamos aqui contra as torcidas organizadas. Estamos aqui nesse momento, falando daquilo que se frio, que se frio, que se frio. Eu, querendo perder o branco, e ele, querendo perder o branco. Não é possível, não se desculpe. Mas o respeito tem que existir. A partir do momento que existia o respeito, quando olha, como antigamente se tinha, nós não realmente voltaremos naquela coisa. O respeito no jogo é o respeito na vida, né? Você tem que respeitar o espaço da pessoa, a individualidade da pessoa. Então, é só uma extensão da vida para o futuro. Ok? É isso aí, a palavra do Cicupira, grande mestre atleticano, como também o Flecha Loira, que é o Krieger, que é o grande ídolo da torcida coxa também, que merece todo o respeito aí, de todo mundo. Eu, como atleticano, admiro tanto o Cicupira, como o Krieger, pelo futebol e a pessoa que eles são. É isso aí. O futebol precisa de gente igual a vocês. Deus abençoe aí. Vamos para o Clássico, se Deus quiser, vai dar furacão. Abraço. Fiquem com Deus, é nóis. Sempre atleticou.